A entrada da Ucrânia para a OTAN pode desencadear a terceira guerra mundial, segundo o vice-secretário do Conselho de Segurança russo. A declaração foi dada por Alexander Venedikov numa entrevista à agência de notícias russa TASS. Foi uma resposta ao presidente Volodymyr Zelensky que, no final de setembro, falou que faria uma nova proposta de adesão à OTAN. Nas cidades atacadas, crianças e idosos estão abandonados, sem assistência nenhuma do governo de Kiev. O investimento vai todo para a guerra. Recrutas são mandados para o Reino Unido para serem treinados. E o exército ucraniano corre o risco de ficar sem comunicação no campo de batalha. O bilionário Elon Musk, dono da Starlink, que até então forneceu a comunicação por satélite, já avisou o Pentágono que não vai mais financiar o serviço. Elon Musk doou 20 mil unidades de Starlink satélite para Kiev, com um custo de mais de 80 milhões de dólares.